Hoje é sábado, dia 30, e se vê sinalizada aqui em Guarapiranda. Estamos retirando o tipo removível, removível deslizante. Ela morre por dois lados. Para tirar a sobra, ela não vai para cima e ela sai. As duas rotas que ela tem escurrinha, fica bem vedada. Para colocar só encaixe na parte de cima e na parte de baixo. Fica bem vedada. A janela da sala é o nosso sistema. A armazenada, para tirar a sobra, também ela é removível. A encaixe na parte de cima. Outro quarto. A janela do outro quarto. A presidência do veículo fica livre. E aqui ó, também está livre na porta alienada. Aqui é da lavanderia, como é no sistema dos quartos. Aqui na parte de baixo foi colocada uma telinha no respiro. A telinha removiu. Para tirar. Bota dela todinha com a escurrinha. Para encaixar, só encaixar aqui. Prontinho. Qualquer dúvida, o orçamento está em 9, 96, 92, 69, 61. Para utilizar o orçamento, também passa a medida de largura, altura, algumas fotos da janela, no seu certo, que eu consegui passar o valor do outro lado. E aí